Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois vós me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estavas já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Canta os salvos ao Senhor, povo fiel. Dá-lhe graça e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, ó Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.